Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Colored Games. Neste vídeo eu vou forjar arcos, no caso eu quero aumentar a spec na forja de arcos aqui, tá? Eu estou 14 barra 100, nas outras specs eu estou melhor, né? Mas eu quero forjar este arco aqui, no caso o arco, né? As taxas estão muito caras nas cidades, porém eu tenho muita tábua T4, isso aqui não é nem metade do que eu tenho, tá? Eu tenho muita mesmo e está lotado o banco e eu preciso encher diários, que eu estou sem diários de flecheiro. Então, não tenho como esperar essas taxas baixarem, então eu vou fazer arcos assim mesmo, tá? No caso, eu não vou estudar estes arcos, eu preciso deste dinheiro, que eu vou ganhar aqui no caso, esta prata, nem que seja pouca, tá? Mas eu preciso. Eu fiz as contas, eu vou ter lucro mesmo assim com estas taxas altas, só que o meu lucro vai ser menor, ok? Bom, estou aqui no NPC, vou fazer os arcos. Deixa eu só me organizar aqui, beleza. Eu vou dar uma acelerada aqui, que é muita tábua T4 aqui, pode demorar um pouco, ok? Então, bora forjar. T4 aqui, pode demorar um pouco, ok? T4 aqui, pode demorar um pouco, ok? T4 aqui, pode demorar um pouco, ok? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí